Bom dia pessoal, hoje nós vamos mostrar tudo sobre as nossas esquadrias de alumínio. Vamos passar os valores e tudo que está incluso no nosso orçamento e na nossa instalação. E se vocês estão observando, a gente já tem um jardim. O nosso jardim também, que nós vamos fazer o próximo vídeo explicando para vocês. Como fizemos o nosso jardim. E foi nós mesmos que fizemos, colocamos a mão na massa. E ficou esse resultado. Ficou bem legal, simples, mas para a gente está bem eficiente. É o que a gente queria. Então já se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos para ficar de olho. Então vamos lá para a esquadria. Primeiro que a gente vai mostrar para vocês é o nosso janelão, que todo mundo pergunta. Então a gente vai passar toda a metragem deles e o valor final de tudo. Porque a gente não está com o valor certinho de cada item. De cada item separado, mas nós temos o valor final. Total que a gente gastou com a esquadria. Então vamos lá. E vocês gostaram dessa fachada? Já comenta aí embaixo o que você achou. Vou pegar a trena para ir medindo. Vamos apresentar o nosso janelão. Essa é a parte de fora. E entrando aqui a parte de dentro. Nós temos... Olha, bate um sol bom aqui. Bate um solzinho aqui, bem no sofá. Primeiro a gente vai... Vou passar a medida dele então. Deixa eu puxar aqui. Fica certinho. Ela tem... É, com a guarnição. 1,40m, né? Ela tem 1,40m por 3,60m. E foi feita toda a esquadria preta. E o nosso vidro ele é em color. É 8mm? 6mm. 6mm. Se fosse um vidro inteiro aqui, sem essas divisões, fica bonito. Mas o vidro tem que ser bem espesso. Fica bem caro. A instalação tem que vir com guindaste e instalar. Então fica muito caro. Por isso que nós decidimos também dividir. E não só por isso, né? Já estava no projeto também, né? Estava no projeto. E também a divisão foi para isso aqui, ó. Exatamente. Se a gente tivesse optado por ele fixo, sem essa divisória, a gente não ia ter uma abertura, uma ventilação aqui na nossa casa. Então a gente optou do jeito que estava no projeto e colocou aqui uma basculante. É sim? Isso, uma basculante para ter a ventilação, né? Aí vai circular o ar para dentro da casa e não precisa deixar a porta aberta. Não importa. A porta já está com o puxador. Mostra aqui o puxadorzinho dele. Eu já fiz um vídeo lá no Instagram para vocês. Inclusive eu já fiz um vídeo no Instagram do valor só desse janelão. Então quem quiser saber o valor separado, arroba dicas de casa lá no Instagram. Bom, aqui temos a abertura. Então tem essa trava. Só empurra lá para fora que ela fica aberta aqui. Então tem um vão bem grande aqui. Aqui fora a aplicação do quarto sumica também. E vamos para a cozinha, que é o próximo local que tem esquadrilha de alumínio. Aqui temos a janela, a porta-balcão de três folhas. Lembrando que quem fez todo esse processo aqui de instalação e fabricação foi a Lumiglass, quadrilha de alumínio. Ela tem dois e dez de altura por um e setenta e ela tem trava nos dois lados. Então se você quiser puxar só essa ou deixar no meio, nós conseguimos também. Aqui nós temos a porta, a janela da cozinha. Também com dois lados móveis. Não temos folhas fixas. Ela tem um metro e sessenta por sessenta centímetros de altura. Aqui fica uma ventilação muito boa, porque nós temos aqui a nossa porta-balcão. E logo temos a nossa janela da cozinha. Aqui já os móveis estão instalados, faltam as pedras. Lá no Instagram também tem o vídeo dos móveis. E ali vai ficar a cuba, a calhão úmida e a lixeira. Aqui atrás nós temos no primeiro banheiro o que nós fizemos aqui. Colocamos essa esquadrilha de alumínio, era preta. Mas para combinar com o banheiro, o nicho é branco, o piso é mais claro. E é de porcelanato feito pela granilato. Nós vamos instalar a cuba e a torneira. Aqui o vaso, nosso vaso é branco. Então, tudo isso, nós colocamos uma moldura branca de alumínio. E nós vamos talvez envelopar essa parte de dentro preta aqui. Para ficar inteira branca, porque a produção da esquadrilha era inteira preta. O que vocês acham? Deixa assim ou coloca tudo branco. E aqui vai o box até o teto, que também vamos fazer com eles. De esquadrilha de alumínio. Aqui nós temos no outro quarto, uma janela de 1,5 por 1. Ela também é móvel dos dois lados. Então, temos essa janela. Aqui na suíte, temos uma porta-balcão de 2,10 por 2,10. Essa é bem maior. Aqui, também o mesmo sistema. E a dica, inclusive nós fizemos na outra porta-balcão, mas eu deixei para falar nessa. Essa é os trilhos que nós fizemos aqui. Nós fizemos um trilho embutido no próprio porcelanato, certo? Aqui você pode usar pedra. Nós decidimos usar o porcelanato. Mas aqui você pode usar só pedra, por exemplo, o preto São Gabriel. E falar para a marmoraria abrir a passagem dos trilhos. E ele vai ficar assim, mais clean. Aqui nós usamos direto no nosso piso. Então, olha que bonito. E outra coisa, fica bem mais fácil de cuidar, manutenção, limpeza. Porque os trilhos que vêm na própria esquadrilha, eles são altos. Então, fica mais difícil de tirar sujeira e tal. E aqui, com esse modelo de trilho, que é um trilho tartaruga, um trilho côncavo, que se chama, fica mais fácil de limpar. Então, aqui temos a nossa porta-balcão, esquadrilha de alumínio. E aqui, no fundo, nós temos mais uma janelinha. Deixa eu ligar nosso banheiro aqui. Está sendo um tour pela casa também, né? Aqui temos também a esquadrilha preta. Por que nós vamos deixar a esquadrilha preta nesse banheiro? Aqui já é mais escuro. Aqui, a nossa bancada é branca com a cuba, mas a torneira vai ser preta e os acessórios vão ser pretos. E a esquadrilha do box, que vai até o teto aqui, também é preto. Então, nós fizemos essa mescla nesse banheiro do preto. Então, temos todos esses itens aqui, de esquadrilha de alumínio, da nossa casa inteira. E agora, na parte de valores das esquadrias, nós gastamos um total de R$10.500,00. Com a Lumiglass, que eu vou deixar o contato deles aqui embaixo. E lá no Instagram, a gente está postando muita coisa das esquadrias e da casa inteira. Então, eu vou deixar o arroba Dicas de Casa para você acessar lá e sempre estar por dentro de tudo isso que nós estamos fazendo aqui em casa. O próximo vídeo vai ser sobre o jardim. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ative o sininho para chegar todas as notificações e até o próximo vídeo.